A Reserva Inc. me desafiou para criar uma marca do zero usando a plataforma deles. Caso você ainda não conheça a Reserva Inc., eles cuidam de toda a parte de produção, estoque, envio para o seu cliente e também te oferece uma plataforma para você criar sua loja online. Eu vou mostrar como eu faria tudo isso na prática nesse vídeo. Acompanhe até o final. Bora! Seja muito bem-vindo ao canal Marca do Zero. Meu nome é Rafael Wenzel. Se você ainda não me conhece, eu já trabalho há mais de 10 anos com vestuário e e-commerce. E caso você ainda não me acompanhe lá no Instagram, me segue lá porque eu trago bastante conteúdo prático e transparente por lá também. Se você gostou do tema desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Já se inscreve no canal também para não perder nenhum outro conteúdo como esse. E sem enrolação, já vamos para o tema do vídeo que é criar uma marca do zero usando a plataforma da Reserva Inc. Caso você ainda não conheça, o site da Reserva Inc. é esse daqui. E aqui a gente já consegue ver que a gente consegue começar a vender online sem estoque. O que eu achei maneiro é que eles têm uma variedade muito grande aqui de produto. Isso vai ajudar muito você criar sua marca com uma variedade grande de produtos. Ou seja, você pode começar com camiseta masculina, feminina, camiseta infantil, regata, moletom, cropped e moletom cropped também. Então tem várias cores, tem várias opções para a gente trabalhar e com certeza a gente vai usar isso agora criando a nossa marca do zero. Usando a Reserva Inc. Além disso, todos os produtos da Reserva Inc. tem a qualidade reserva, tem um controle de qualidade top. Eles fazem as impressões sob demanda nas peças depois que são vendidas no nosso site. E eles cuidam de toda a parte do envio aí para o cliente. Entrega direto na casa do cliente. Aqui a gente tem também uns cases de pessoas, de marcas que vivem na Reserva Inc. Então aqui dá para dar uma olhada depois também para conhecer essas marcas. Tem uma parte onde eles trazem conteúdo aqui também sobre como vender mais, como estruturar a loja da maneira correta. E vamos direto aqui para os planos. Vamos analisar os planos que a gente tem para começar. Lembrando que para começar é de forma gratuita. Você consegue criar aí a sua loja de maneira gratuita. Sem gastar nada, você já consegue criar a loja. Só que tem um limite aqui de 10 produtos por mês. O que eu vejo olhando isso daqui? Cara, perfeito para quem está começando. Você consegue começar, criar a sua marca, criar a sua loja online sem precisar investir nada. Você começa sem risco nenhum, não tem problema. Aqui a gente consegue ver que o plano gratuito tem impressão sob demanda, entrega para todo o Brasil, qualidade reserva. Tem a loja virtual inclusa também e as trilhas de conteúdo ali da universidade. Aqui a gente tem o segundo plano que é o essencial, que a gente tem que migrar a partir do momento que a gente vende mais de 10 peças por mês. Tem tudo do plano gratuito, programas de aceleração, domínio próprio, catálogo limitado e ferramentas de marketing. O próximo plano é o plano impulso, ideal para quem vende mais de 135 peças no mês. Então você tem que ter um volume maior. E aqui o último plano é para quem fatura mais de 50 mil. A gente vai começar com o plano grátis. Aqui ele vai pedir para a gente preencher as nossas informações, para a gente criar a nossa conta. A gente vai confirmar essas informações e aí automaticamente a gente já vai ter a conta criada para criar a nossa loja online e também criar os nossos produtos e configurar a nossa loja. Conta criada. E ele já abre aqui o painel para mim. Esse daqui é o painel inicial. Eu não configurei absolutamente nada ainda. Eu deixei para configurar tudo aqui com vocês. Mas antes de abrir realmente a nossa marca, é importantíssimo que a gente pense em qual nicho a gente vai trabalhar. E como eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, eu recomendo que você escolha um nicho que você goste e que você se identifique. É super importante que você escolha um nicho bem específico, porque isso vai ser muito mais fácil para você começar. É aquela história, se você quer vender para todo mundo, você não vai vender para ninguém. Você tem que escolher um nicho bem específico. E antes de pensar nesse nicho, eu comecei a pensar o que eu tenho de hobby, o que eu curto, qual seria um nicho que eu curtiria criar conteúdo sobre. Esse foi o meu pensamento. E olhando os meus hobbies e o que eu faço no meu tempo livre, tem um hobby que eu curto muito, que é subir montanha. Então, sempre quando eu tenho tempo, quando é possível, eu curto fazer trekking, curto subir montanha. E eu acredito que escolhendo esse nicho vai ser algo que vai me dar mais chance para dar certo à minha loja, porque é algo que eu gosto e eu vou sentir prazer em criar conteúdo sobre isso. Como assim criar conteúdo, Rafa? Quando você escolhe um nicho, você já tem que pensar que você não vai vender somente produtos daquele nicho, mas você vai ter que falar e criar conteúdo sobre aquele nicho nas redes sociais para você conseguir atrair pessoas, clientes para a sua marca. Então, eu defini esse daqui como sendo o meu nicho ou subnicho, a gente poderia chamar. E além disso, a gente também precisa escolher um nome para a nossa marca. É claro que antes de definir o nome da nossa marca, a gente precisa verificar três coisas. A primeira é o INPI, é o órgão que regulamenta as marcas aqui no Brasil. A gente precisa ter certeza que ninguém registrou o nome de marca que a gente quer usar. A gente também precisa verificar o domínio, que vai ser o nosso site para a nossa loja online. E a gente também precisa verificar as redes sociais, se o arroba que a gente está pensando em usar está disponível. Eu falei em ordem de prioridade aqui. Obviamente, o mais importante é o INPI, que é o órgão que regulamenta as marcas aqui no Brasil. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu não vou entrar a fundo nessa questão, mas você precisa fazer essa pesquisa de nome de marca antes de começar a sua. Agora, por segundo, a gente precisa verificar o domínio. O domínio nada mais é do que o site que a gente vai usar. Para isso, eu entrei no site registro.br e comecei a pesquisar alguns nomes que vinham na minha cabeça. E um dos nomes que estava disponível no INPI, no registro.br e também nas redes sociais, foi Alto Morro. Eu escolhi um nome composto, que aí tem mais chances de a gente conseguir achar um nome livre. Por exemplo, se a gente escolhesse somente Morro, ia ser muito difícil, porque é um nome curto, simples, e com certeza alguém já registrou esse domínio. Mas agora, no caso Alto Morro, eu venho aqui, digito, aperto Enter, e eu consigo ver que Alto Morro está disponível para registro. E aí eu consigo escolher esse domínio para usar na minha marca. E isso aqui me gera um custo de R$40 por um ano. Mas, ao mesmo tempo, escolhendo um domínio próprio, passa um profissionalismo muito maior para a sua marca. Então, eu vejo isso aqui como necessário para abrir uma marca. Além disso, a gente também precisa verificar nas redes sociais se esse nome Alto Morro está disponível. Se ele não estiver disponível, a gente coloca um Alto Morro Underline, Alto Underline Morro, ou Alto Morro... Enfim, a gente tem que achar variações que funcionem e dê certo ali na rede social. Mas o principal é que ninguém tenha registrado esse nome de marca no INPI. Por segundo, o site. E por último, as redes sociais. Já crie o arroba nas redes sociais para deixar ele salvo para você, porque daí não permite que mais ninguém crie uma conta com esse usuário aí que você já criou a conta. Feito isso, a gente precisa começar a pensar na identidade visual da nossa marca. Rafa, o que é a identidade visual da marca? Eu deixei separado aqui três coisas que a gente vai ter que definir. A primeira é a nossa logo. O segundo são as cores da nossa marca. E por terceiro, a tipografia, a fonte que a gente vai usar na nossa marca. Para criar logo de uma maneira rápida e fácil, eu deixei uma ferramenta aqui separada que eu vou mostrar para vocês agora. Ela se chama Free Logo Design. E aqui, basicamente, você vai colocar o nome da sua empresa e ele vai gerar automaticamente diversas opções de logo que você vai poder baixar e usar na sua marca. Isso aqui, sem pagar nada, de maneira gratuita. Ah, Rafa, mas eu queria pagar alguém para fazer a minha identidade visual. Beleza, você pode pagar alguém para fazer. Mas, para quem está começando e tem pouco investimento, o melhor caminho é você usar essa ferramenta aqui, criar uma logo inicial que você ache legal. E aí, futuramente, você pode investir aí num profissional para criar uma logo totalmente personalizada e exclusiva para a sua marca. Mas, para começar, essa ferramenta aqui está ótima. Como, por exemplo, a gente colocou aqui outro morro, vou colocar iniciar, para ele gerar essas logos. E aqui, pode ver que ele vai carregar e ele começa a gerar várias logos de sugestão. E olha isso daqui, uma delas tem até um morro aqui. Olha isso, velho. É muita opção. Tem umas que não tem nada a ver e tem outras que são maneiras. Ó, tem muita opção. Fussando aqui, eu fui descendo, descendo, descendo. Consegui achar uma opção de texto que me agradou e outra opção de imagem que me agradou. E aí, eu juntei as duas e formei a minha logo, a minha identidade visual. Que é justamente essa aqui que eu vou abrir agora na Photoshop para mostrar para vocês. Essa foi a logo que eu montei, que eu escolhi para ser utilizada. Deixa eu colocar aqui um fundo branco. Resumindo, essa daqui vai ser o meu símbolo da minha marca. Ele é bem simples, eu gostei porque ele é bem simples, bem clean. Aqui embaixo, a gente tem o nome da marca, né? Tudo junto, uma fonte mais grossa. Gostei bastante desse tipo de fonte. E o nome da fonte que eu vou usar é essa daqui, ó. Shriekhand. Não sei se é assim que fala, mas essa vai ser a fonte padrão para a minha marca. E eu decidi também que o preto vai ser uma cor que eu vou utilizar na minha marca também. Preto e branco vai ser as cores predominantes. Aí na minha marca, eu gosto de designs e layouts bem clean. Então, eu acho que vai funcionar bem na versão fundo preto e logo branca. Definido isso, a gente pode ir para a próxima etapa. Que aí a gente começa a personalizar a nossa loja. Voltando aqui para o site da Reserva Inc. Aqui a gente já consegue começar a configurar a nossa loja. Aqui a gente tem algumas informações gerais. Aqui no nome da loja, né? A gente coloca o nome da marca. Aqui a gente consegue colocar também o nome da marca. Beleza? Eu vou colocar tudo junto. Aqui você vai colocar o seu documento, né? Se você não tem CNPJ, coloca o CPF, não tem problema nenhum. E aqui ele pede para a gente colocar o favicon. Fabicon, não sei como é que pronuncia. Mas isso é aquela imagenzinha que fica em miniatura ali na parte de cima. E eu já deixei separado aqui o favicon para a gente colocar, tá? Pode ver que ele recomenda que seja uma imagem de 192x192, como está aqui, ó. No formato PNG sem fundo e o máximo é 2 MB do tamanho do arquivo. Eu já deixei aqui separado, né? Se eu vir aqui em logo, em favicon está aqui. Repara que ele está 192x192 no formato PNG. Vamos abrir o meu favicon e ele vai ser esse daqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Está vendo onde está escrito o INC aqui em cima? Ele vai aparecer essa imagenzinha aqui no favicon. Além disso, a gente também consegue fazer um domínio customizado, que é o nosso domínio personalizado. E aqui a gente vai configurar depois. Aqui a gente tem que preencher com o nosso CEP. Vou preencher com o meu CEP. E aqui sobre a loja aqui embaixo, a gente também precisa preencher informações aí sobre a nossa marca. Então aqui ele pede para a gente subir uma imagem de 375x288 pixels no formato JPEG, com no máximo 40 MB. Eu recomendo que a imagem seja bem pequena, né? Que ela não seja tão grande para o site não demorar para carregar. No e-commerce é super importante que a gente tenha fotos leves no nosso site, porque aí o usuário consegue navegar de maneira mais rápida. E isso diminui bastante aí a taxa de abandono do nosso site. Eu já deixei separado uma imagem sobre nós personalizada aqui, tá? Está aqui em banners, né? Lembrando que eu já criei uma pasta aqui com estampas, banners e logo. Eu recomendo que você faça isso aí no teu computador também. Deixa no Google Drive, deixa tudo isso de maneira organizada. E aqui está o banner, mini banner aí que eu criei do Quem Somos, tá? Já está nos formatos especificados ali. Vou fazer o upload dele aqui. E aqui a gente precisa colocar uma descrição sobre a nossa marca. Aí você vai falar assim, Ah, Rafa, mas eu não estou inspirado para criar conteúdo. Vamos abrir então o ChatGPT. Para quem não sabe, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda a gente aí em questões que a gente coloca aqui para ele, né? Ele responde em forma de texto. Muito útil para a gente usar como auxiliar aí no nosso dia a dia no trabalho. Então vamos pedir uma descrição para a nossa loja aqui para o ChatGPT. Vamos colocar assim, Estou criando uma nova marca de roupas com focada no nicho tracking. Preciso de uma descrição de Quem Somos para a marca e ela deve conter no máximo dois parágrafos. Vamos ver como é que vem o ChatGPT, se ele consegue ajudar a gente ou não. E aí a gente faz o quê? Vamos copiar isso aqui. Vamos voltar aqui para o site da reserva, colocar essa descrição e vamos adaptar para a nossa linguagem, né? Porque a gente quer transmitir. Aqui eu já vou colocar Na Alto Morro, né? Que é o nome da marca. Somos apaixonados por aventuras ao ar livre e pela conexão com a natureza. Buscando criar peças funcionais e duráveis que acompanhem. Combinando tecnologia avançada, material de alta qualidade, nossa marca avisa capacitar. Só nessa parte aqui que ele fala sobre peças especializadas para tracking, né? No nosso caso são camisetas inspiradas em tracking. Então acho que dá para tirar. Buscamos criar peças funcionais e duráveis que acompanhem. Vamos tirar essa parte aqui também. Beleza, está ótimo. Vamos salvar. Beleza, salvamos. E para ver como é que ficou, a gente pode clicar aqui, ó, nesse linkzinho que já vai levar direto para a loja que a gente está criando. Aqui é um banner padrão, né? Mas aqui a gente consegue vir no sobre e já ver como é que ficou aqui a nossa descrição, tá? Aqui está a imagem que a gente subiu, o nome da marca e a descrição que a gente colocou, tá? Achei que ficou maneiro, acho que está massa assim. E agora a gente pode continuar configurando aqui a nossa loja. A gente pode vir aqui em mídias sociais agora, colocar o nosso e-mail, né? Vamos colocar contato arroba alto morro.com.br, ter que criar o e-mail personalizado. No WhatsApp a gente coloca aqui o nosso número de WhatsApp. Instagram, instagram.com, instagram.com.br alto morro, Facebook também, YouTube não temos, TikTok vamos criar também. E aqui o nosso site, que a gente vai comprar o nosso domínio. Arroba, aí, foi. Beleza, colocamos as nossas redes sociais e agora a gente vai colocar a aparência da loja, tá? Aqui a gente consegue ver que a cor da loja é preta. E aqui a gente vai subir o nosso banner. Eu já deixei um banner pré-pronto aqui também, para facilitar, mas eu já deixei ele nas medidas que a Reserva Inc. recomenda aqui. A gente consegue ver que a logo é recomendada no formato 130 por 80, o banner no formato 1440 por 578 e o mini banner no 375 por 288, caso você queira colocar mini banners aqui também. E aqui a gente precisa subir a nossa logo. Tá? Aqui em cima. A gente já deixou separada aqui a logo também no formato que eles recomendam. Vou botar com fundo branco e a escrita em preto, porque eu achei que ficou legal esse contraste aqui. Aqui embaixo, depois a gente vai conseguir colocar mini banners, né? A gente pode criar mini banners específicos ou simplesmente adicionar aqui camisetas 100% algodão. A gente pode colocar aqui também troca gratuita. pagamento em até de três vezes sem juros. Frete grátis acima de R$299. Vamos salvar aqui só para a gente dar uma olhadinha para ver como é que está ficando, né? Salvando, a gente já pode vir aqui no link e puxar aqui como é que está ficando. Repara que eu botei a logo aqui no preto, mas o fundo aqui é preto, né? Então não vai dar certo. Vamos trocar essa logo aqui e vamos colocar ela no fundo preto aqui, ó. A gente tem a opção de deixar assim, né? Vamos ver como é que fica. A gente tem que escolher, tem que testar para ver como é que fica melhor. Vamos dar uma F5 aqui. Ó, ela ficou meio pequenininha. Vamos ver no celular como é que ela vai ficar? Que é importantíssimo que você veja no celular também como é que vai ficar, tá? Repara que eu não gostei, ela ficou muito pequena. Eu acho que a gente pode colocar só o símbolo para conseguir dar um destaque maior, porque eu achei que ficou muito pequeno. Vamos colocar só o símbolo dessa maneira aqui. Vamos colocar em salvar e a gente já volta aqui para ver como é que está ficando, tá? Ó, achei que ficou bem melhor, tá? Ficou bem mais clean, ficou bem mais elegante, ficou bem mais visível também. Aqui é a visualização no computador e aqui a gente consegue ver a visualização no celular, tá? Eu achei que ficou bem melhor, dá para ver bem mais fácil aqui. Aqui ficou o nosso banner, eu achei que o banner ficou maneiro também. Então está tudo certo. Aqui a gente já fez a configuração da logo do banner e precisamos aí cadastrar os produtos. Lembrando que aqui a gente pode mudar o cor da fundo da loja, né? Aí eu gosto de preto, né? Mas vocês podem colocar aí a cor que vocês quiserem. Agora a gente vai para a parte do cadastro de produto para a gente já começar a organizar produtos aqui embaixo, né? Repare que aqui ele está falando que não encontrou o que pesquisou, mas é porque não tem nenhum produto cadastrado. Então, bora cadastrar nosso primeiro produto. Para cadastrar os nossos produtos, a gente vai vir aqui em produtos e vamos clicar aqui em criar produto. Repare que aqui ele já me deu várias opções. A gente vai poder trabalhar com camiseta, camiseta mini, regata, moletom, camiseta cropped e moletom cropped. Então vamos trabalhar aqui com camiseta. E aqui ele já vai pedir tudo o que a gente precisa para configurar esse produto. Repare que aqui ele já está me pedindo para carregar a imagem. A imagem deve ter 20 MB. Além disso, ele está falando aqui que a estampa tem que ter 4200 por 4.800 pixels. Eu deixei uma estampa pré-pronta aqui no Photoshop. Deixa eu abrir ela aqui para vocês conseguirem ver. Mas eu quero destacar aqui o que é importante para você criar essa estampa. Se você não fizer isso, pode ser que você tenha problema. Vamos abrir aqui primeiro a estampa 1 nos dois tipos, né? Tem o escrito em preto e o escrito em branco. Eu já vou explicar por que eu fiz os dois. Aqui primeiro a gente tem o escrito em preto. Esses nomes aqui são os nomes das 6 maiores montanhas do mundo, uma de cada continente. Como o meu nicho é trekking, e quem gosta de trekking já ouviu falar em pelo menos uma dessas montanhas aqui? Impossível que você não tenha ouvido falar em uma dessas. Eu acredito que seja uma estampa que possa ter uma venda boa. Então fiz essa daqui, fiz outras também, mas o que a gente vai usar de exemplo é essa daqui. Para você criar suas estampas, recomendo que você pesquise bastante referência. Vai no Pinterest, que é uma ferramenta que é justamente para você buscar inspirações, e faz pesquisas lá do teu nicho. Vai surgir várias ideias ali que você vai poder transformar em estampa. Eu fiz essa daqui. Agora o detalhe importante que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, é o tamanho da imagem. Vocês viram lá que a reserva em que recomenda que você trabalhe com 4.200 pixels de largura e 4.800 de altura. A resolução é importantíssima, que ela esteja em 300 dpi. Se estiver com 72, pode ser que a qualidade não fique tão boa. 72 é um formato padrão. Quando você cria uma imagem, ele vem com 72 dpi. Mas para a qualidade ficar top realmente, não ficar nenhum pixelado na tua estampa, faz nessas condições aqui. 4.200 por 4.800 e a resolução 300 dpi. Tanto aqui no Photoshop quanto no Canva, é possível fazer esse tipo de resolução aqui. Então faz isso. E aí salva sua estampa em PNG, para ela não ir com o fundo. E aí só vai aparecer realmente o que você criou na sua arte. Deixa eu mostrar aqui no Canva também como é que criaria uma arte nesse formato. Caso você não saiba o Photoshop, eu vou mostrar já no Canva como é que você faz isso também. Caso você não conheça o Canva e não conhece o Photoshop, recomendo que você comece pelo Canva, porque é o mais simples para começar. Entra no site canva.com e cria a sua conta. Você vai vir aqui em criar design. E aqui você vai colocar tamanho personalizado. No Canva, você vai criar a estampa com essas dimensões aqui. 4.200 por 4.800 de altura. Você vai criar um novo design e vai criar a sua estampa. É uma ferramenta super prática e fácil para você criar estampas também. Voltando aqui agora para a tela de cadastro de produto, a gente vai precisar adicionar a nossa estampa aqui no cadastro. Então primeiro aqui eu vou vir em adicionar imagem. E eu já deixei separado dois arquivos de estampa da mesma, no caso. Uma para peças claras e outra para peças escuras, que estão aqui em estampas. Beleza? Eu deixei a estampa 1 separada em duas versões, na versão clara e na versão escura. Como assim, Rafa? Vamos colocar a versão clara primeiro para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. Versão clara significa que a minha estampa vai ser impressa na cor preta, para ela conseguir aparecer na peça. Se a gente colocar uma estampa branca na peça branca, ela não vai aparecer. A estampa branca fica para peças escuras. Então nesse caso aqui, como a gente quer configurar as peças claras, a gente vai selecionar todas as peças claras que a gente vai colocar essa versão de estampa. Com o escrito em preto. Então eu vou vir aqui e vou selecionar. Aqui eu vou querer no masculino e no feminino na cor branca. No vermelho eu não vou querer, porque eu vou usar a versão escura. Eu vou querer também na versão cinza. Vou querer também na versão amarela. E aí o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em aplicar. Fazendo isso, ele vai carregar automaticamente todos os layouts que eu selecionei ali em cima. Agora a gente tem que esperar ele carregar, mas enquanto isso, dá para a gente vir aqui em cima. Eu vou retirar essa estampa que eu coloquei. Vou adicionar a versão da peça escura, que está justamente aqui, já deixei separado. E agora a gente vai selecionar aqui o layout no preto, para a gente conseguir ver a estampa. Porque se deixar no branco, a estampa branca, na camiseta branca, não dá certo. Então vamos colocar o layout aqui em preto para a gente visualizar como fica. Aqui a gente consegue ver no masculino, no feminino, no vermelho. Aqui a gente está vendo como ela ficaria na peça. Então nesse caso aqui a gente validou, que é isso mesmo que a gente quer, na peça escura, para ficar dessa maneira aqui. E agora antes de aplicar, a gente vai selecionar as que a gente quer inserir esse layout aqui. E repara que ele já fica selecionado as outras que a gente já colocou, para a gente não colocar errado. Então o que faltou aqui de cor para a gente colocar? Na cor preta, que é essa daqui que a gente está visualizando, vamos colocar na verde também, vamos colocar na azul e vamos colocar na vermelha. E o que a gente faz? Coloca aplicar aqui para ele criar automaticamente esse layout ali embaixo para a gente. E pronto! Está aqui todas as peças já com as estampas que a gente escolheu em cada cor. No branco, no amarelo e no cinza, a gente escolheu a peça estampada na cor preta. E agora aqui nas outras a gente escolheu estampada em branco, que é o vermelho, o marinho, o verde e o preto. E ele já fica aqui da maneira certinha. Beleza? Vamos descer aqui e vamos começar a preencher as informações do nosso produto. E aqui a gente precisa cadastrar um nome para o nosso produto. Lembrando que o nome do produto é importantíssimo que você cadastre pensando em como as pessoas buscam. Poderiam buscar esse produto que você está cadastrando aqui no Google. Então vamos supor que eu poderia cadastrar o meu produto como camiseta trekking montanhas continentais. Por quê? Porque essa estampa são das seis maiores montanhas dos continentes. Então camiseta trekking montanhas continentais. Mas aí agora eu posso pensar, Rafa, será que é melhor cadastrar camiseta trekking ou camiseta montanhas direto? Então a gente pode até usar o planejador de palavras-chave do Google. Essa ferramenta, ela ajuda a gente a saber qual é o volume de busca que tem da palavra que a gente quer buscar. Você vai pesquisar no Google planejador de palavras-chave, vai entrar nesse site aqui, vai clicar em saiba mais. Caso você ainda não tenha uma conta, você vai precisar criar uma conta e vai entrar nessa ferramenta aqui. É de graça para criar a conta, você só vai ter que preencher os seus dados. E aí você vai entrar nessa tela aqui de ver volumes e pesquisas de previsões ou descobrir novas palavras-chave. Eu vou vir em descobrir novas palavras-chave e vamos colocar a dúvida que a gente ficou. Aqui a camiseta montanha ou camiseta trekking, para a gente ver qual que o pessoal mais busca no Google. Eu imagino que não tenha tanta busca desse tipo aqui, mas é mais para a gente mostrar como exemplo aqui, para você saber fazer essa pesquisa e ver qual que é o que tem maior busca. Vamos ver, vamos ver, a gente consegue descer aqui para ver o volume de busca de cada uma. Então camiseta montanha, vamos subir um pouquinho aqui. Camiseta montanha tem 144 pesquisas mensais e camiseta trekking tem 320. Ou seja, a gente mantém o trekking, porque tem mais buscas do que camiseta montanha. Então a gente estava em dúvida aqui e a gente vai deixar a camiseta trekking montanhas continentais. Por quê? Porque tem mais busca. Vamos deixar os dois. Camiseta trekking vai ser o padrão para a gente cadastrar e aqui a gente vai colocar o nome da estampa. Então fica dessa maneira aqui. Na descrição é importante que a gente destaque os diferenciais do nosso produto, porque aqui a gente já começa a pensar em SEO também. Para quem não sabe SEO, nada mais é do que você otimizar o seu produto para ele ser encontrado de maneira orgânica no Google. Como assim orgânica, Rafa? Orgânico é quando você aparece no Google quando alguém busca algo e você não paga nada por isso. Tem como você aparecer através de anúncio, mas aí é tráfego pago. Agora se você aparece sem pagar nada e o Google fala, olha essa página aqui para quem pesquisa, é tráfego orgânico. Então aqui na descrição a gente pode colocar algo em relação a peça, condição de pagamento, troca, enfim. Camisetas inspiradas, aliás, vamos colocar assim, camiseta trekking montanhas continentais inspirada nas maiores de cada continente. 100% algodão, primeira troca gratuita, pagamento em até três vezes sem juros. Isso daqui é um SEO bem feito. Você poderia colocar outra informação aí que você queira também. Mas colocando o nome do produto aqui na descrição e depois esse padrão aqui, está tudo certo. A única coisa que você não pode fazer é colocar a mesma descrição para todas as suas camisetas. Porque o Google vai olhar isso para o seu site e vai falar, opa, todos os produtos têm a mesma descrição. Não é interessante, é tudo igual e ele acaba descartando você. Então quando você coloca o nome do produto aqui no SEO, é importante para você ser posicionado de maneira melhor. Categorias. Eu deixei aqui uma criada já de exemplo, que é trekking. Então camisetas inspiradas em trekking. E aqui em tags a gente pode criar também palavras-chave, porque a gente quer que o Google encontre esse nosso produto. Então por exemplo, maiores montanhas do continente. Quando alguém pesquisar isso no Google, eu gostaria que aparecesse na minha camiseta. Porque se a pessoa está buscando isso, muito provavelmente ela pode estar interessada também em comprar minha camiseta. Que está estampada ali as maiores montanhas do continente. Além disso, tem que botar também camiseta trekking, camiseta montanhas continentais, camiseta maiores montanhas continentes. Aqui você pode colocar várias. Só não recomendo que você coloque palavras que não tem nada a ver, que se force muito. Por exemplo, eu vou colocar aqui roupa de trekking para subir montanha. Não é, porque não é para subir montanha. Ela é inspirada para quem faz trekking. Então tipo assim, coloca o que a pessoa, o que tem a ver. Porque se o Google percebe que você está querendo mostrar uma coisa que não tem a ver. E que as pessoas entram no teu site e acabam logo saindo. Ele não vai te mostrar. Então coloca aqui o máximo de palavras que você acha que pode ter a ver. Não tem número mínimo e nem número máximo. Só não recomendo que você coloque palavras que não tem nada a ver. E aqui depois, teremos que definir o preço de venda da nossa peça. Eu venderia a R$99,00 esse daqui. Eu não quero vender tão barato, mas também não quero vender caro. Então R$99,00 acho que é um valor ok. E quando for fazer alguma ação promocional, a gente pode usar aqui o valor promocional. Seria tipo de R$99,00 por R$89,00. Ficaria arriscado lá o R$99,00 e venderia por R$89,00. Não vou deixar na promoção, vou vender a valor cheio aqui no lançamento. Compre junto. Aqui é interessante que você selecione outros produtos que tenham a ver com esse. Para na página do produto aparecer essa indicação de compre junto. E aqui embaixo a gente vem em salve o produto. Aqui ele só recorda que você não pode usar arte de outras pessoas. Não pode ferir direitos autorais. E aí a gente só concorda em enviar a estampa. Como foi a gente que criou essa estampa, escreveu ali e tudo mais. Está tudo certo. A gente vai conseguir vender esse produto. E aqui ele vai carregar para enviar as nossas estampas. Produto criado com sucesso. Vamos aqui para a nossa loja. Aliás, é 6x sem juros. Não é SEO, a gente botou 3, mas a gente tem que mudar para 6. Já está aqui a nossa camiseta. Camiseta Trek em montanhas continentais. Vamos ver como é que ficou essa camiseta. A gente tem no masculino e no feminino. Isso é legal porque a pessoa entra aqui e ela já pode escolher qual opção ela quer. Masculino. Cinza, vermelho, preto, azul. Enfim, o usuário vai clicando e vai mostrando aqui as opções para ele. A pessoa vai escolher o tamanho aqui também. Já está automaticamente aqui as medidas para ela confirmar quais são as dela. E aqui ela já consegue calcular o frete. Vamos ver se está funcionando o cálculo de frete já. Calcular. Está aí. Já tem a opção de frete aqui. Inclusive, um frete bem em conta. Tá? Prazo bom também. E aqui ele vai aparecer outros produtos relacionados. Aqui ele fala que a confecção é toda pela reserva INC, controle de qualidade e tudo mais. E agora o próximo passo vai ser a gente comprar essa camiseta. Vou pedir na minha numeração, que é G. Pra quê? Pra eu conhecer a qualidade e também pra eu conseguir criar conteúdos com essa peça. Beleza? Vamos fechar o pedido aqui. E vamos receber essa peça aí pra gente conhecer o material e criar conteúdo. Está aqui, ó. Agora vamos abrir o pacote aqui com vocês agora. A gente vê. Está aqui a nossa camiseta. E está aqui a querida. Uma malha bem macia. Aqui a gente consegue ver que ela está bem... E aí E aí E aí E aí